Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje a gente trouxe mais uma pessoa para fazer um perfil literário para descobrir tudo o que está por trás do Paulo Heitor. Então, Paulo, se apresenta rapidamente para o pessoal ir, porque o nosso foco hoje é livro. Oi, meu nome é Paulo, eu sou estudante de enfermagem e também sou escritor. Eu escrevi no Notepad e escrevi na Amazon. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu já li e como eles me ajudaram nessa caminhada. Isso, então hoje é interessante que é Paulo Leitor, não Paulo Escritor. Então vamos lá. Qual o livro da sua infância? Olha, foi difícil. Para começar, só tem quatro livros aqui, são cinco perguntas. Vamos ver. Foi muito difícil, mas eu escolhi, eu consigo pensar muito, sobre 20 moleques submarinos de Júlio Verne. Deixa eu pegar. Eu vou colocar a capa aqui para o pessoal acompanhar, mas vai dizendo aí sobre ele. Ele é um livro que conta sobre alguns pesquisadores que eles começam a pesquisar umas coisas sobre o oceano e eles vão até o fundo desse oceano e descobrem várias criaturas. E ele é um livro muito bonito, gente, sério. Ele é um livro muito bonito e a história dele é muito interessante, porque eles conhecem muitas coisas e agem por muitos países e nas profundezes do oceano também. Ele tem algumas ilustrações também que na época eu achei muito bonito. Eu acho que tem uma ilustração, eu colhei aqui e li alguma coisa. Ele tem algumas ilustrações e é lindo. Olha só. Eu não sei se vai conseguir mostrar direito, mas é lindo mesmo. E é uma história muito gostosa de ler, é um livro pequeno. Aventura, né? Aventura. E o Júlio Verne, ele foi um dos primeiros editores de fixação científica. Então, quando eu li, eu me identifiquei muito com um livro. Interessante. Ah, que eu vou ter gostado, sim. Isso é a Tanks. Gente, que chique. Chique, né? Ah, você me lembrou do Cavaleiro do Zodico. Por que a pessoa vê o mar e pensa no Cavaleiro do Zodico? Entendi. Tá, vamos para o próximo, então, para a gente não enganar. O livro que te faz sorrir. Olha, muitos, mas... Mas, As Crônicas de Nada. Esse livro, para mim, é um xodom. Ele é um xodom. Jura? Sério. Esse é a coletânea que tem todos os livros. É, o Ruro do Mundo. É, o Ruro do Mundo. Gente, uma página branca. Página branca, eu também. Quando eu comprei, foi, tipo assim, um dom, coração. Mas ele é um livro que realmente me faz sorrir. Porque a história dele é uma história, tipo assim, que eu sou apaixonada. Do início ao fim, eu não paro de rir nele, eu não paro de sorrir também. Porque ele é uma história muito bonita. Os personagens que o envolve, o contexto que ele inseriu. É, realmente, ele é... Nossa, ele é fantástico. Ele é fantástico. Eu só conheço a história do filme. Então, eu gosto de filme. A história é rápida. E é um livro engraçado porque ele envolve alguns eventos que, realmente, ele deixa você rindo, rindo bobo, assim. Principalmente no primeiro livro que fala sobre a criação de Nárnia. Nossa, eu tava lendo aquilo e eu tava lá apaixonado. Apaixonado com Nárnia. Ai, que bonitinho. Que bichinho estranho. O segredo, gente. Eu tô as bichinhas do lezinha de costas, ficou muito estranho. Mas, então, tá, o livro que te faz sorrir, Nárnia, meu Deus, que perfil vai ser esse? É um livro que te faz chorar, o que te deixa triste. Olha, não saque, mas foi o seguinte. O livro, ele não é que, especificamente, me deixou triste. Ele não me deixou muito triste, mas ele me deixou decepcionado. Porque ele se chama A Filha do Escritor. Ninguém nunca tinha colocado esse formato de decepcionar. Porque o livro se chama A Filha do Escritor. Ele conta a história de um médico que trabalha em uma espécie de manicômio. E que ele recebe uma visita inesperada de uma mulher que ela tá precisando de ajuda. Então, ele começa a conversar com essa mulher e ele vê que ela realmente tem alguns problemas. E isso começa a surgir um romance. E também é uma questão de cuidado, também, porque ela acaba se tornando paciente dele. E é um livro pequeno. Um livro muito pequeno. Eu li ele em uns dois dias. E é um livro muito bom de ler, que ele realmente te deixa muito curioso. Só que, o final... Nossa, decepcionante. Decepcionante. Você sofre o livro todo pra chegar naquele final. Entende? Ah, pra mim é o equivalente ao Fortaleza Digital. É. Eu dou um próprio. Sério? Nossa, eu odeio o final. Enfim, continua. Nossa, foi o final mais decepcionante da minha vida. Porque você... Eu, tanto que o livro, tive que ler os dois últimos capítulos de novo. Pra ver, talvez eu perdi alguma coisa. É, eu li de novo. E eu tô... Gente, eu não tô pensando nisso. E realmente, foi muito decepcionante. O livro é muito bom. O livro é muito bom. O livro todo é muito bom. Que é curioso, porque a Fih, essa... Porque o livro... Ah, não posso falar. Mas esse pode. É. Tá. Então, vamos... Tá, mas... Vamos... É, esse é o caso. A Fih já descritou. Eu recomendo. Vocês vão gostar muito. Mas, o final, não espero muita coisa. Porque a Fih já descritou. Entendi. Então, continuando aqui, eu quero saber um livro que você não gosta. Seria o mesmo? Ou você inverteu? Eu acho que eu invertei. Será? Não, peraí. Não, era um livro que te fez chorar, eu te deixava triste. Agora, é um livro que você não gosta. Ah, eu invertei. Ah, então conta o que te fez chorar. E o de antes era o que você... Não gosta. Entendi. O livro que me fez chorar foi esse aqui, ó. Coração de Tinta. Tá correndo a frente. Coração de Tinta? Isso, ele é grandinho. Grandinho. É. Ele... Exatamente. É, ele tem a adaptação do filme. Que ele é o mesmo nome, Coração de Tinta. Ele conta a história de um rapaz que... O livro que eles leem, que ele é um... Ele tem burro. Ele conta a história de um rapaz que ele tem o dom da linha de cantada. O que ele lê sai do livro. Então, muitos personagens aparecem durante o livro é de um outro livro inserido dentro das histórias que são no Coração de Tinta. Que ele leu o livro, os personagens saíram e nisso tornam uma aventura muito grande. Ele também tem algumas imagenzinhas. É, tô durando. Mas a pessoa aqui parece que ele lê com... Igual criança, né? Só por exemplo de imagem. Mas eu gosto também. Acho que faz parte. É um recurso a mais pra trazer... E ele é um livro que eu gosto muito por causa do desenvolvimento dele. Ele é um livro que não enrola, mas acontece muita coisa durante ele. É que ele é muito grande. Ele é muito grande. E sério, ele tem... E até os vilões, eu fiquei apaixonado com eles. Tem um vilão chamado Basta, que ele é o melhor vilão que eu já conheci. Então, quando eu terminei ele, foi em Bach. Foi em Bach. Você entrou em depressão pós-livro. Depressão pós-livro. Muito. Porque é um livro muito bom. É um livro que eu gostei demais. Eu queria ler a continuação dele, só que eu ainda não comprei. Ah, tem continuação? Tem continuação. É... O Mundo de Tinta e Sangue de Tinta. É uma trilogia. Que máximo! Que tem a menor quantidade de livros. É... De páginas. É enorme. É enorme. Mas é muito bom. É muito bom. Porque o desenvolvimento... Todos os personagens, eles são muito singulares. O pai da filha, da tia e dos outros personagens que aparecem durante a história, eles são muito diferentes. E tem todo... Envolve também todo o mistério da mãe, da esposa do protagonista que está desaparecida. E tudo isso envolve essa parte dele ter estar ali encantada. E que os filhões estão caçando ele por causa disso. Então é um livro muito grande que desenvolve... Sim, parece que é muito fofo também. É muito fofo. Ele é muito fofo e muito bem orquestrado. A trama dele é muito trabalhada. Muito melhor se eu já li. E sério, quando eu termino, foi... Nossa, frizz demais. Ah, que fofo do orelha. Tá. E agora pra gente finalizar, que sobrou só algum nick, eu já sabia que esse era esse ou alguma coisa do gênero. Então, se você recomenda, não tem como. É porque é o seguinte, gente, quem já viu o Paulo, o escritor do Paulo, sabe que ele escreve ficção. Então, tipo, não tem como a pessoa não vir recomendar o ficção. E não pode recomendar o dele. Então, tipo, ele recomenda melhor o ficção que o meu dele. Exato. E não tem como eu não falar de escrita, não falar sobre ficção científica sem falar de Top Estelares. Não tem como. É referência, né? É referência. Humano. Quem já ouviu falar de escritor também, que Top Estelares foi uma referência muito forte pra escrever o meu livro. E é um livro que eu acompanhado em um amigo oculto. E a pessoa que escolheu é sempre encheio. Porque eu não conhecia Hobbit e Hayden e eu também não conheci Top Estelares a saber que era uma referência na ficção científica. E a história, ele decorre sobre a vida de John Rico, um garoto, que pra ser cidadania, ele precisaria se alistar pro exército. Então, ele vira um cadete e o livro todo vai decorrer do dia a dia dele nessa formação, como... Aqui, completa, aqui. Completa, sim. Desculpa, a gente pode não. Ele vai falar, tipo assim, toda a vida dele é nesse exército. E no meio, ele acaba se encontrando numa guerra. E o livro, ele não é sobre guerra, mas ele é sobre pessoas, sobre a vida desse rapaz. E ele é uma aula de sociologia. É? Sério. Ele envolve muitas questões de filosofia e sociologia, que foi melhor do que eu já aprendi na escola. Sério. Muitas partes... Então, mesmo assim que a pessoa não tenha tanta vocação pra ficção científica, você recomenda mesmo? Porque você aprende muita coisa sobre a sociedade. Muitos questionamentos que a gente tem hoje, ele vai falando, vai ter correndo ali, explicando. Porque parte dos livros, parte dos livros, o personagem, ele se lembra da escola. Na época da escola, e o professor dele, que é muito importante no desenvolvimento, explica pra ele sobre essas questões. E é, tipo assim, sensacional. O hobby de ele é um gênero. Ai, gente, que chique. Então, vamos lá. Perfil literário do Paulo de Paula, que eu já imaginava, mas na verdade, sim. Não adianta. Como você escreve ficção científica, o seu perfil tem de todo pra esse lado. Mas eu acho que é uma coisa mais ampla do que só ficção científica. Tudo que você trouxe aqui, que você propõe, são histórias grandes, complexas. Complexas no sentido, sim. Na verdade, não são complexas. São bem trabalhadas. Bem amarradas, assim. E eu acredito que é uma característica até do seu livro, que eu ainda não tive vontade de ler. É hashtag barra tempo. Mas é muito marcante isso, assim. É claro, até o próprio livro que você não gosta, possivelmente foi porque foi uma amarração mal feita no final. E, sei lá, porque desde o seu livro da infância, que é uma aventura, e tudo que envolve aventura, não tem guerra, assim, mas não é uma forma pejorativa da guerra. Não é o foco. É, são as estratégias e o trabalho, porque são livros que têm muitos personagens. Você falou igual esse daqui mesmo, porque é bem curioso. Tem muitos personagens, então sim. É, então. Tchau, por exemplo, pode tomar posse. Não, eu vou tomar posse desse daqui, depois desse daqui. Esse daqui, como já vi o filme, não tem nada de impor ele. Depois que eu vejo o filme, eu tenho que le guia esse vídeo ali. Olha, é só adaptar um pouco os filmes, tem muito mais livro ali. Pensa, o projeto é de 2021. Mas, enfim, acho que seu perfil literário é esse, Paulo. Você nunca imaginava, né? Que era mais ou menos... Da infância, é ficção científica. Desde a infância até agora, é ficção científica, mas não só ficção científica. A questão da sociedade, o negócio que falou, como que esse livro aqui te ensinou tanto sobre sociologia, e olha que sinistro. Então, tipo assim, eu fiquei curiosa quando eu falei isso, justamente porque essa matéria era uma matéria que eu ouvia, assim, tipo, não lia, do que é que eu vou aprender com isso? Tipo, é pior biografia, sabe? Então, eu vou não ver de ler. É a minha melhor peça biografia, história, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é isso, gente. Esse foi o perfil literário do Paulo, de Paula, escritor de ficção científica, que ama ler histórias bem trabalhadas. Então, caso você tenha aí uma sugestão de algum livro bem trabalhado, com questionagens, uma história bem rica, deixe um comentário aqui para indicar para ele. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, compartilhe o vídeo com seus amigos para levar as indicações de volta nas pessoas, e deixe um like para ajudar na divulgação do vídeo. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.